E chegamos a um ambiente que tem uma fidelidade muito grande com um homenageado. Neste ambiente, a sala de jantar, o homenageado é o Robinho. E eu vou explicar pra vocês por que essa fidelidade. Tô com a Laila Ferreira e com a Lola Abduni, não é? E eu vou mostrar pra vocês o grau de dificuldade que é fazer uma atuação com o ambiente como o Dércio. Que é um ambiente que é meio de passagem aqui, né? E aí tem que ter toda uma logística, né, Lola? Pra poder estar atuando, ter a entrada certa do mobiliário, das peças de iluminação, enfim. Tudo aqui tem que ser muito bem planejado, né? É, justamente. Até porque ano passado a gente já não teve essa dificuldade. A gente trancava o espaço e ia embora. Esse não, é passagem. Então foi um pouco mais complicado, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Vamos começar. Eu falei da fidelidade em relação ao homenageado, né? Todos, claro, querem fazer uma referência. Mas no caso delas, o Robinho, né, que é um grande símbolo aí da nova geração vitoriosa do Santos Futebol Clube, ele está hoje em Milão. Então elas foram... E Milão tem tudo a ver com design, com arquitetura, com interiores. E aí vocês foram buscar referência exatamente nisso, né, Lola? É verdade. Então, assim, o que acontece é que nos espaços que são mais nobres, numa casa, como a sala de jantar, a sala de estar, a gente não podia ser tão óbvio e colocar a foto do Robinho, né? Então a gente foi buscar uma referência dele. A gente foi buscar, aproveitou que ele está jogando no Milan, que está morando na Itália, e a gente foi fazer essa referência da Itália. A gente acabou usando também obras de arte, o painel com a Galeria Vitória Emanoel. E o Robinho é uma pessoa, né? Também muito vaidosa. Então tem tudo a ver com essa coisa da classe, da sutileza, da elegância que vocês colocaram no ambiente. Vocês deram um tom clássico, mas trouxeram aí alguns elementos modernos exatamente para fazer essa combinação, né, Laila? É, a gente fez essa combinação de, a gente está usando elementos clássicos, até no próprio imobiliário a gente está usando móveis que têm formatos clássicos, mas são revisitados, né, de forma mais moderna, usando laca, acrílico, como a cadeira que a gente está usando da carta, o que é do Felipe Stark. E aí, esses tons em dourado, em fendi, que vocês buscaram, traz mesmo essa sofisticação que a sala de jantar pede, né, Laila? É, a gente usou bastante preto, com a laca, o fendi e alguns detalhes em dourado. Então essa composição trouxe bastante sofisticação mesmo. O lustre é a mesma coisa, ele está trazendo, esse é um lustre que foi lançamento na Feira de Iluminação de Frankfurt, e a gente, o Guido trouxe para a gente aqui, está presenteando a sala com esse lustre que parece praticamente uma obra de arte também. É uma obra de arte, olha, ele é todo com folhas de ouro, né, na parte interna, quer dizer, ele traz de fato essa elegância. A escolha do tapete, Lula, como é que foi a escolha do tapete, né? A Lula é sempre pessoa credenciada para falar sobre isso. O tapete tem que ter aí uma harmonia com o restante do ambiente. Sem dúvida, o tapete foi o que vestiu o espaço no final, né? Esse tapete é um tapete da Tapete São Carlos, um tapete nacional, mas ele foi desenvolvido por designers alemães, então ele tem todo um design diferenciado, tem aquela coisa do patchwork também que está super em alta e compôs muito bem com o ambiente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti